Olá, amigos do meu canal no YouTube! Este é um vídeo no qual apresentarei uma fórmula para o cálculo da soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. Vamos lá! Digamos que você tem 10 números naturais, os 10 primeiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A fórmula que eu vou apresentar aqui é uma fórmula que vai te permitir calcular a soma dos quadrados desses números. Então, quando você eleva cada um ao quadrado e soma tudo, quanto é que dá? A fórmula vai te permitir calcular o valor dessa soma inteira em função só do último que aparece aqui. No caso, seria 10. Então, vamos lá, vamos descobrir como calcular essa soma de uma maneira mais prática, com uma fórmula. Provavelmente, você já conhece essa fórmula aqui. A mais B ao cubo é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. É, professor, conheço, eu estudei produtos notáveis, conheço essa fórmula aí. Então, vamos brincar com essa fórmula, trocando o A e o B por 1. Professor, eu já sei que dá 2 ao cubo 8, eu sei, mas a gente quer perceber uma propriedade interessante que vai nos permitir chegar na fórmula. Então, vamos ver. Fica 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado, vezes 1, mais 3 vezes 1, vezes 1 ao quadrado, mais 1 ao cubo, fazendo o A igual a B igual a 1. Se a gente fizer o A igual a 1 e o B igual a 2, como é que fica? Professor, fica 3 ao cubo, que é 27, eu sei, cara. Eu não quero só calcular o cubo, eu quero ver um padrão aqui. Você aguarde que você vai entender o que eu estou querendo fazer, tá? Então, vai ficar o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Vamos fazer mais 1. 1 mais 3 ao cubo, vai ficar quanto? Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Pronto, e assim vai. Então, imagine que a gente vá prosseguindo aqui, até fazer 1 mais n ao cubo. Como é que vai ficar? O cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Certo. Veja que aqui é 1 mais 1 ao cubo, então é 2 ao cubo. Aqui é 3 ao cubo. Aqui é 4 ao cubo. E assim vai, até que aqui é 1 mais n ao cubo. Então, aqui você tem os cubos variando de 2 até n mais 1. Aqui você tem os cubos variando de 2, de 1, na verdade, até n. Então, se a gente resolver somar tudo aqui, membro a membro, o que vai acontecer? Aqui, esse 2 ao cubo vai cancelar, porque tem de um lado e do outro com esse 2 ao cubo. Esse 3 ao cubo com esse, esse 4 ao cubo com o 4 ao cubo que apareceria bem aqui, esse n ao cubo seria cancelado com o que vem antes desse daqui. Então, nessa coluninha aqui, se a gente somar tudo, só vai sobrar 1 mais n ao cubo. Certo? Agora vamos continuar. Nós fizemos n igualdades. Então, você tem aqui 1, 2, 3 até n. Então, 1, 1, 1. Quantos uns? n uns. Se você somar n uns, o resultado dá n. Então, aqui nessa coluna dá n. Aqui nessa coluna, se você colocar o 3 em evidência, você vai ter a soma 1 mais 2 mais 3 até mais n. Que isso é o primeiro, que é 1, mais o último, que é n, vezes a quantidade, que é n, sobre 2. Fórmula da soma da PA. Quando você tem 1 mais 2 mais 3 até mais n, é 1 mais n vezes n sobre 2. Colocando o 3 em evidência daqui. Daqui, se você coloca o 3 em evidência, você vai ter a soma procurada. Que é o quadrado de 1 mais o quadrado de 2 mais o quadrado de 3 até o quadrado de um certo n. fixado. Então, aqui, quando você coloca o 3 em evidência, sobra a soma procurada. E aqui cancelou a maioria com os que vinha daqui, mas aqui ainda tem 1. Então, mais 1 ao cubo, que é 1. Agora, é só trabalhar com essa expressão e simplificar para a gente isolar o S. Então, vamos brincar agora com essa expressão para isolar o S. Eu vou desenvolver esse cara aqui. Vai ficar 1 ao cubo, que é 1, mais 3 vezes 1 ao quadrado vezes n, que dá 3n, mais 3 vezes 1 vezes n ao quadrado, que dá n ao quadrado aqui, 3n ao quadrado, mais o cubo de n. Pronto. Mexi com essa daqui. Aí, você ainda tem daqui igual a n, certo? Mais 3 meios, né? Desenvolvendo aqui, distribuindo esse n, 3 meios de n, mais 3 meios de, quando eu faço esse com esse n ao quadrado, mais 3s daqui, mais 1. Pronto. E vamos brincar até isolar o S. Esse 1 morre com esse 1. Dá para matar mais alguém? Dá para simplificar um pouco, não dá? Dá. Eu vou escrever esse cara aqui, ó. n ao cubo. Pronto. Esse aqui, ó. 3n. Quando esse aqui vier, vai vir menos n. Então, vai ficar 2n, certo? Então, mais 2n. Aí, quando esse aqui vier, vem menos 3 meios de n. Brinquei com ele. Pronto. Falta o quê? Esse aqui, ó. Mais 3n ao quadrado. Quando esse aqui vier para cá, vem menos 3 meios de n ao quadrado. Sobra o quê aqui? 3s. Pronto. 2n é a mesma coisa de 4 dividido por 2n. Para ficar o mesmo denominador. Por isso que eu fiz essa jogada. Aqui, ó. 3 é a mesma coisa que 6 dividido por 2. Fiz isso para ficar o mesmo denominador aqui e trabalhar mais facilmente. Então, eu vou ter n ao cubo daqui. Agora, 4 meios menos 3 meios dá 1 meio de n. Então, eu vou botar só n sobre 2, que dá no mesmo. E aqui, ó. 6 meios menos 3 meios dá 3 meios de n ao quadrado. Isso é igual a 3s. Já estamos quase terminando de isolar o s. Esse 3 que está aqui vai passar a dividir nessa galera. Então, o s vai ficar igual a quanto? Vai vir um 3 para o denominador daqui. Vai ficar n ao cubo sobre 3. Vai vir um 3 para cá. Quando se juntar com esse 2, vai virar um 6. Mas vou botar esse aqui primeiro. Quando vier o 3 para cá, vai dividir com esse 3 aqui. Vai ficar 1 meio de n ao quadrado. Então, n ao quadrado sobre 2. Quando vier para cá, junta com esse 2. Vai ficar n sobre 6. Pronto. A fórmula que te permite calcular a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. É essa daqui. Vamos testar para um certo valor de n. Tipo, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, o n aqui, no caso, é 4. Pela fórmula, isso vai dar o quê? 4 ao cubo sobre 3 mais 4 ao quadrado sobre 2 mais 4 sobre 6. O MMC é 6. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 4 ao cubo é 128, porque 4 ao cubo é 64. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 16, porque aqui dá 16, né? 48. 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes 4 é 4. Então, isso aqui vai dar quanto nas unidades? 4, 12, 20. Fica 0, vai 2. 6, 8. E aqui ainda tem 1. Então, é 180 por 6. Isso aqui vai dar 30. Vamos ver se realmente dá 30. Esse cara aqui é 16. Esse cara aqui é 9. Esse cara aqui é 4. Esse cara aqui é 1. Somando tudo, ó, nas unidades. 6 e 9, 15. Mais 4, 19. Mais 1, 20. Fica 0. Vai 2. 2 e 1, 3. 30. Então, a gente soma os quadrados aqui. Está vendo que dá 30. Usando a fórmula, também dá 30. Isso é só uma verificaçãozinha. Mas a fórmula está ok mesmo. Então, a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais é dada por n³ sobre 3, mais n² sobre 2, mais n sobre 6. Aí você está dizendo, professor, eu acho que aqui é mais fácil pegar os números e elevar cada um ao quadrado e depois somar. Eu sei. Nesse caso aqui, até que foi, né? Mas se fosse, sei lá, a soma dos 100 primeiros quadrados, né? 1² mais 2² mais 3², até mais 100². Se fosse fazer 1 por 1 para somar, ia dar maior trabalho. Agora, no caso de tu usar a fórmula, era só trocar aqui, ó. 100³ sobre 3, mais 100² sobre 2, mais 100 sobre 6. Aí, usando essa fórmula, ia sair mais fácil. Então, está aqui uma formulazinha que eu acho interessante. Deriva que vem, né, dessa parte aqui de produtos notáveis, né? Dessa formulazinha, mostra uma utilidade legal para ela. E utilizando aqui, ó, com 4, né? Você fazendo a mais b elevado a 4 e, utilizando essa fórmula que tu já conhece, tu pode chegar na fórmula da soma dos n primeiros cubos. E eu acredito que assim vai. Acho que dá para generalizar. Então, vamos tentar fazer... Use a mais b elevado a 4 e tente repetir o raciocínio para encontrar a soma dos cubos dos n primeiros números naturais. É interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto